O que é isso? Ele está falando do Ministro de Transporte. A ministro que ele está fazendo aquilo por mim, o dinheiro que ele tem no ensino de casa, o dinheiro que ele tem a fazer para sair, ele está em perturban deonos. Ele está dizendo que o papá não pode ir para o fundo. O papá não quer dizer que é um assassino. Ele não pode matar o chão. Não pode matar. Não pode matar a vida. Eu vou fazer isso que vocês já estão cansados. A gente já veio para matar. Eu não sou o que está me esquecendo. ... Se inscreva no canal. Obrigado.